Olá, tudo bem? Aqui é o Miquelias Oliveira e chegamos ao final do nosso módulo de Windows, pessoal. Hoje nós vamos entrar na aula de número 9, certo? Passamos por todas as aulas até chegar hoje na última aula de Windows. E o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos fazer uma revisão abordando os tópicos que vocês vão ver aí no dia a dia, tá? Então, pega a postilha de vocês. Quem não tem já sabe, eu vou compartilhar, tá? Lembrando, pessoal, qualquer coisa, pause o vídeo, volte. E quem, por acaso, deixou alguma aula, não viu alguma aula desse módulo de Windows, procura aqui nos nossos arquivos as outras aulas, tudo bem? Então, vamos lá. Pastas, pessoal, você sempre vai utilizar pastas, não tem como fugir disso, tá? Pastas é para organizar os seus documentos, tá? Os seus arquivos. Então, sempre a pasta vai fazer necessário. Editor de texto também sempre vamos usar, tá? No próximo módulo, nós vamos estudar o módulo de Word. Aí sim, é um editor de texto completo, tá? Diferente do WordPad, que ele é bem limitado, tá bom? Então, vamos lá. Ó. Vou começar do começo. Lembra, vamos ligar o computador, tá? No botão Power, quem não lembra, dá uma olhadinha na primeira aula. Está na CPU. E o seu computador vai ser inicializado e vai chegar até essa tela aqui. A tela do Windows, plano de fundo do Windows, tá? Mais conhecido como área de trabalho, tá? Essa área de trabalho, nós temos alguns ícones, tá? Tem a lixeira, o Windows, é, a internet, tá? Nós temos aqui embaixo o nosso menu de iniciar, tá? E logo aqui, ó, no botão inferior, no lado inferior esquerdo, tem o símbolo da Microsoft. Clica nesse símbolo. E abre o menu de iniciar, tá? O meu iniciar. E tudo que nós vamos fazer no computador, nós vamos procurar aqui, tá? Lembrando que eu estou com o Windows 10, tá? Aliás, isso, o Windows 10, tá? E o Office 3 instalado. Se você está na versão anterior do Windows, no Windows 7, não tem problema, tá? Não muda muita coisa, tá? Esse campo aqui, digite aqui para pesquisar, também tem no Windows 7, tá? E aqui nós vamos fazendo, tá? Nós vamos fazer o seguinte, pessoal. Criar atalho. O que é isso? Está vendo aqui a minha calculadora? Eu quero que essa calculadora fique aqui, ó, na área do iniciar. Você clica com o seu botão direito no mouse. Ó, aparece as opções. Fixar, padrão, científica, tá? Você vem... Aí você vem aqui em mais. E aí, ó, tem a opção fixar na barra de tarefas. Aí você clica aí, ó. E ele vem aqui embaixo, ó. Vou tirar, clicar fora, ó. O calculador está aqui. Eu não preciso vir mais no botão do Windows e achar a calculadora ou digitar aqui. Calculadora. Já está aqui, ó. Na barra do Windows, eu clico e a calculadora abre, tá? Vou fazer novamente para desafixar. É só você clicar no ícone com o botão direito. E aí você vem aqui na última opção, desafixar da barra de tarefas. Clicou e ele some. Vou fazer de novo. Você clica aqui e digita calculadora. Pode ser feito com qualquer ícone, tá? Não é para você clicar na calculadora com o seu botão esquerdo do mouse. É para clicar com o botão direito. Clicou. Aí você vai fixar na barra de tarefas. E aqui está. Você clicou. Lembra da aula que nós vimos na calculadora? Simplesmente eu posso digitar clicando aqui. 58 vezes 9 igual a 0. Ou eu posso digitar pelo meu teclado. Teclado numérico do computador. 150 mais 65, o igual é o enter, tá? Você aperta o enter e ele traz o resultado, tá bom? Vou zerar. Uma dica pessoal. Agora, para fechar, nós fechamos sempre no X, tá? Tem um recurso. Lembra da aula de digitação? Você pode fechar sem usar o mouse, tá? Você aperta a tecla Alt no seu teclado, que fica do lado esquerdo do espaço. E segura a tecla F4, tá? Lembra da aula de digitação? Tem aquele monte de F. F1, F2, F3, F4, F5. Na parte superior do seu teclado. Então, você vai segurar o Alt e vai apertar o F4. E fecha qualquer janela, tá bom? Vou desafixar aqui. Vamos para o editor de texto? Vou clicar aqui e vou digitar WordPad. Eu posso maximizar ou clicando nesse quadrado, ou clicando duas vezes na parte superior da janela. E aí eu faço a minha digitação. Lembrando, sempre nós vamos usar fonte 11 ou 12, tá? E fontes Calibre, Arial, Verdana ou Times New Roman. As outras fontes, os outros tamanhos, são para fazer coisas informais. Vou fazer um cartaz. Amanhã não haverá aula. Então, eu vou colocar uma fonte maior. O tipo de letra que eu quiser. Amanhã é aniversário da pessoa tal. Aniversário antes do mês. Aí você coloca, logicamente, um tamanho maior. Normalmente o título é centralizado. Lembra aqui, ó. Alinhado à esquerda, nesse conjunto de linha. Tem centralizado. Cliquei. E tem a direita. Ele foi para a direita. Vou centralizar. Lembra esse último conjunto de linhas aqui? Ele serve para quê? Para justificar o texto. O que é isso? Justificar o texto. Para que o texto fique alinhado de forma reta, tá? Não tenha aquelas ondas. Você quer ver com detalhe? Volta. Procura aí nos nossos arquivos. Na aula de Word, Pad e Teclado. Você vai ter a aula detalhada lá, tá? E aí eu vou fechar o programa. No X ou F4, tanto faz. Ele aparece a opção salvar, não salvar ou cancelar. Você sabe. Eu posso salvar e vou colocar dentro de uma pasta. Ou eu posso não salvar. Que é isso que eu vou fazer. Não salvar. Não quero. Ok? Lembra da aula de Paint? De desenho? Vamos lá? Vamos ver se nós evoluímos no desenho? Digita Paint. Vou maximizar. Lembrando, eu posso passar o mouse aqui nesse quadrado, na diagonal. Até virar duas setas. Clica o seguro para arrastar, tá? Lembrando, pessoal. É apenas uma revisão, tá? Não vamos entrar em detalhes. Detalhamento, tá? Se por acaso você perdeu essa aula de Paint, tem uma aula somente com essa ferramenta Paint. Onde você vai aprender a usar todas essas ferramentas, tá? Eu venho no lápis, mão livre. Seria um quadrado, tá? Ou nas formas aqui, formas perfeitas. Pego um quadrado, clico, seguro e arrasto. Até achar o tamanho que eu quero. Solto. Posso movimentar. Quero pintar esse quadrado. Eu venho no balde. Escolho uma cor. E clico. Ok? E assim eu faço com todas as outras formas, tá? Vou fechar. Não salvar. Vamos passar por pastas, criação de pastas. Primeiro, eu tenho que achar aonde eu vou colocar a minha pasta, que é a raiz. Minha raiz vai ser dentro de meus documentos. Aqui embaixo, nessa pasta amarela, conforme eu estou passando o mouse. Cliquei. Aí eu vou escolher aqui, do lado esquerdo. Aonde vai ser minha raiz. Área de trabalho, download, documentos. Vai ser em documentos. Então, eu clico em documentos. Meu computador tem poucos documentos. Posso acertar que o seu tem vários. Você vai clicar aqui, em algum lugar, em branco. Dedo 2. Novo. Pasta. E aí você vai dar um nome para essa pasta. Revisão. Vou clicar dentro. Vou clicar dentro. Duas vezes, rapidinho. Aí eu posso criar outras pastas, se for necessário. Tá? Se você vir aqui na aba início, clica aqui. Está escrito aqui, nova pasta. Tanto faz você clicar aqui, ou com o dedo 2, novo, pasta. Tá? Quero renomear a pasta. Clica em cima dela, com o botão direito do mouse. E vem em renomear. Aí você dá o nome que você quiser. Ou simplesmente, clica em cima da pasta. E temos um atalho. É o F2 no teclado. Aperta F2. E ele vai abrir a edição. E aí você digita um novo nome para a sua pasta. Tá? Vou fechar. Vou entrar em documentos novamente. E a minha pasta está aqui. Eu vou em documentos sempre. Aqui é a raiz. E está aqui a pasta revisão. Eu não sei. Você vem aqui do lado direito, pesquisar documentos. E digita o nome da pasta. Tá? Revi. Ó, já aparece aqui. Ok? Eu quero criar um atalho para essa pasta. O que eu faço? Eu clico com o dedo 2, botão direito em cima da pasta. Vou na opção enviar para. E aí abre as opções. Área de trabalho, e-mail, bluetooth, pendrive, tá? Eu vou área de trabalho. Será que foi? Vamos ver. Eu vou fechar. E aqui está a minha pasta. Lembra? Sempre que a pasta estiver com essa seta aqui apontando para a direita, como está os outros aqui, significa que a raiz não é na área de trabalho. É apenas um atalho. É apenas um atalho. Sempre que estiver essa seta significa atalho. Tá vendo a lixeira? A lixeira não tem. Ou seja, a raiz da lixeira é a área de trabalho. Quero eu vou fazer. Quero deletar essa pasta. Quero deletar essa pasta. Quero deletar essa pasta. Ela vai para a lixeira. Posso recuperar a lixeira? Sim. É só você clicar com o dedo 2. Vamos fazer o seguinte. Antes de recuperar, eu vou deletar tudo. Como é que eu faço para deletar toda a lixeira? Clica em cima da lixeira com o seu dedo direito. Vem na opção, esvaziar lixeira. Ele pergunta, deseja excluir todos os arquivos? No meu caso tem 53. Se eu colocar sim, um abraço. Eu não recupero mais nada. Sim. Como era apenas um atalho, eu não perdi. Eu venho em documentos. Aqui está ele. Revisão. Por que eu não perdi? Por que eu deletei o atalho e não a raiz. Agora eu vou salvar algo dentro da pasta que eu criei. Word. Então eu vou fechar aqui. Vou abrir o editor de texto, que é o Word. WordPad no caso. Aí você vai fazer a sua digitação que você quiser. O seu texto, o seu documento. Terminou? O que você vai fazer? Você vai em arquivo. Salvar. Vai procurar a sua pasta em documentos. Vai achar a pasta. Achei revisão. Clica duas vezes nessa pasta. Aí você vai entrar dentro da pasta Word que você criou. Se você salvar aqui, vai salvar fora. Então clica na pasta. Uma vez dá um Enter ou clica duas vezes. Conforme. Como você quiser, pessoal. Deu um nome. Vou colocar um nome aqui. Doc. Salvei. Posso fechar. Vou abrir a minha pasta. Vem em documentos. Devagar, tá pessoal? Sem pressa. Volte o vídeo. Não precisa fazer correndo, tá? Vou em documentos. Revisão. E aqui está o meu arquivo. Lembra da diferença de arquivo e pasta? Arquivo é isso, ó. É um programa que faz um arquivo como se fosse uma folha de sulfite. A folha do seu caderno, tá? E você vai guardar esse arquivo dentro da sua pasta que você criou ou já existente, tá? Fechei. Fechei. Vou deletar essa minha pasta. Então vem em documentos. Documentos. Revisão. Clico com o dedo dois. Botão direito. Eu vou na opção excluir. Excluiu. Fechei. Ele está lá na lixeira. Entro na lixeira. E ele está aqui. Eu posso recuperá-lo. Clico com o dedo direito em cima da pasta. Opção restaurar. Eu resgatei da lixeira. E ele volta sempre para o local de origem. No meu caso, a minha raiz foi documentos. Eu venho aqui em documentos. Tá lá. Revisão. Clico e as pastas e o arquivo estão aqui. Nessa setinha aqui da esquerda, você volta, tá? Não precisa fechar novamente e abrir. O que eu vou fazer agora? Eu vou deletar a pasta permanentemente, tá? Clico na pasta. Dedo dois. Excluir. Fechei. Vou na lixeira. Abro a lixeira. Clicando duas vezes. Se eu vir nisso aqui, ó. Aliás. Gerenciar. Eu posso esvaziar a lixeira. Se tivesse dois ou mais arquivos, tá? Como só tem um, eu posso clicar em cima dele. Dedo direito. Excluir. Só que agora o Windows vai fazer uma pergunta. Tem certeza que você deseja excluir mesmo a pasta permanentemente? Ou seja, não tem como recuperá-la mais. Se eu colocar não, não acontece nada. Ele fica aqui. Agora, se eu colocar sim, aí, pessoal, não tem como recuperar. Ih! Tinha um arquivo importante aqui. Um abraço. Você perdeu. Tá? Coloquei sim. Perdi. Não tem como. Vou fechar. Vamos passar pelo painel de controle. Clico aqui e digita. Painel. E aparece aqui. Painel de controle. Clico. Painel de controle. Estão as configurações do Windows, tá? Lembrando, se estiver aqui exibir por categoria, Você clica em categoria e deixa ícones grandes. E aí você escolhe o ícone que você vai configurar. Por exemplo, quero configurar a barra de tarefas e navegação. Eu quero configurar a tela de fundo. Então, eu clico aqui. Quero mudar esse desenho. Escolho um desenho que está aqui pré-pronto. Uma imagem. Ou você vai em procurar e pega uma imagem do seu arquivo. Vai ser uma foto sua, da sua família, tá? Quero colocar uma cor sólida. Eu venho em imagem, clico e vou em cor sólida. E aí eu escolho a cor. Colocar azul. Fechei, fechei. Está azul. Vou entrar pelo atalho. Dedo 2. Personalizar. E aí eu vou modificando. Vou colocar a imagem novamente, tá? Aqui é a cor da janela. Cores. Vou escolher amarela. Não é a cor de fundo. É a cor do iniciar. Quando eu clico no iniciar. Aparece a cor amarela de fundo aqui. Vou colocar a cor padrão. Que é azul, tá? Iniciar aqui, ó. Aliás, barra de tarefas. Descendo, eu posso mudar essa barra de tarefas do iniciar. Está vendo onde está escrito local da barra de tarefas na tela? Clico inferior. Posso colocar direita, ó. Ele veio para a direita. Posso colocar superior. Ele vai para cima. Ou como minha avó falava, para arriba. Tem o inferior. Ele volta ao normal, tá? Lembrando que esse tipo de configuração, pessoal. É legal, interessante. Mas você tem que fazer na sua casa, tá? No escritório, onde você trabalha. A empresa, ela tem as regras. Dela, tá? Então, você sempre fica de acordo com as regras da empresa. Agora, na sua casa, você faz como você quiser, ok? Vou fechar aqui. E agora, pessoal, vamos fazer o seguinte. O sistema. Vamos conhecer o sistema. Clica aqui em documentos. Você já sabe. Você vai em este computador. Clica com o dedo 2 em cima de este computador. E vai na opção propriedades, tá? Aqui está escrito o nome do Windows e a versão dele. O meu é o Windows 10, tá? Se o programa, pessoal, fosse um programa não original, já está aparecendo uma mensagem aqui, ó. Essa cópia não é original, tá? Sempre comprem produtos originais, tá? E aqui, ó, está as versões. Edição. Eu estou com o Windows 10 Pro, tá? O meu sistema. Eu tenho um processador. Lembra da primeira aula o que é o processador? Chamado de CPU? Então, eu tenho da marca Intel, tá? Um Core TM, tá? Essa é a minha marca do meu processador. Existem outras marcas. AMD, Acceleron, Intel. Intel é a minha que eu estou, tá? O meu computador tem 4GB de memória RAM, tá? Lembra da memória RAM? Então, nunca, pessoal, compra um computador com menos de 2, tá? Seu computador vai ficar lento o resto da vida. Apesar que hoje é muito difícil achar um computador com menos de 2GB de RAM, tá? O meu é um sistema operacional de 32 bits, tá? Aqui está o nome do computador, tá? E aqui, pessoal, isso aqui é muito importante. ID do produto. Isso aqui é o quê? É o CPF do computador. Cada computador tem um ID diferente, tá? Esse número não se repete. Se repetir, alguém clonou o seu computador, tá? É como se fosse o seu CPF, o seu RG. Cada computador tem um diferente. Vou fechar. Fechar novamente, tá? Vou clicar no iniciar novamente, tá? Apenas algumas passagens agora. Tudo que tem no computador. Ele sempre está organizado em ordem alfabética. Aqui é a área de trabalho, lembrando a todos, tá? Então, pessoal, o que que acontece? Eu vou colocar a apostila aqui, ó. Vou deixar no IN, se alguém perder alguma coisa, não tem a apostila aí e tal. Nós passamos, então, pela introdução a informática, os periféricos. Eu lembro da primeira aula, termos técnicos, as versões do Windows, teclado, regras, bloco de notas, Word, punch, calculadora. Programa, dedos, medida, criação de pastas. Do outro lado, lado, ferramentas, ferramenta pesquisar, atalhos, ferramenta de sistema, lembra? Para como deixar o seu Windows um pouco mais rápido, painel de controle, como é que é configurado o mouse, o teclado, o idioma, a fonte, sons, tá? Passamos por tudo isso, tá? Mesmo se ficou alguma dúvida, reveja os vídeos, leia a apostila. Por isso é muito importante você anotar com as suas palavras. Tá? Então, pessoal, nós vamos chegando no final do nosso módulo de Windows. Hoje foi a última aula. A aula de número 9. Passamos pela primeira aula, segunda, até chegar aqui, tá? Espero que todos tenham feito bom proveito e estudado, tá, pessoal? O primeiro módulo é assim. Talvez você tenha um pouquinho mais de dificuldade, principalmente se foi a primeira vez, o primeiro contato que você está tendo com o computador. Mas não se preocupe, no começo é um pouquinho difícil, tá? Mas depois vocês vão ver que piora com o tempo. Brincadeira, pessoal. É sempre estudar, tá? Leia a apostila, veja os vídeos, tá? Que depois nós vamos para os próximos módulos, tá? Lembrando que são seis módulos. Window, que é esse que terminou agora. Temos Word, temos PowerPoint, temos Internet, temos Multimídia e finalizamos no Excel, ok? Então, espero que todos vocês tenham aproveitado o curso, o curso não, aproveitado esse módulo, conhecido melhor o Windows. Ah, eu já mexi um pouquinho no Windows, mas sempre você aprende algo a mais. E tenho certeza que você aprendeu alguma coisa a mais daquilo que você já tinha como conhecimento, tá? Então, pessoal, nós vamos ficando por aqui nesse módulo, tá? Eu sou o professor Miquel, professor da Megatalk, tá? E sempre que precisar, estamos aí para tirar as dúvidas de todos vocês, tá bom? Mais uma vez, sem querer ser chato, repetitivo, olhe a apostila, leia a apostila, reveja os vídeos, tá? Só assim você vai conseguir aprender, estudando sempre aos poucos, a gente chega lá. Tá bom, pessoal? Então, vamos ficando por aqui. Chegamos ao final do nosso módulo de Windows, tá? Quem porventura perdeu alguma aula, procura nos nossos arquivos e vê a aula que você perdeu. Ficou com dúvida? Faço a mesma coisa. Tá bom, pessoal? Então, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau!